Nesse vídeo que a gente vai fazer é começar a trabalhar com a ideia de a gente aparecer o menu, né? Porque a gente fez o menu hambúrguer, só que é interessante quando eu clicar nele, já apareça a informação, né? Que é aquele botão que a gente tem, uns 4, 5 links. E a gente não tem isso hoje. Então a gente vai fazer ele só, nesse vídeo, a gente vai fazer ele na tela. Fazer ele na tela, depois fazer ele sumir, depois fazer toda a animação com o Javascript, beleza? Então partiu. Chega aqui e bora fazer junto, ó. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai ter que aparecer todo o conteúdo. Se você tem que fazer aparecer, é meio bizarro, porque eu mandei sumir, né? Então no momento de sumir, eu não quero que suma, na verdade. Eu quero que ele apareça. Mas aí, aí eu buguei já, né? Aparece, some, some, aparece. Vamos fazer aparecer, então. Pra aparecer, é só dar um bloco aqui ou remover, né? O que já tem. Aí já zoou tudo. Então o que eu tenho que fazer? Eu quero que ele apareça, mas eu quero que ele apareça em cima de todo mundo aqui, né? E apareça na tela toda, em tela cheia, tudo bonitinho. O que a gente vai fazer pra fazer isso? Primeira coisa, eu tenho que trabalhar aqui com o Position. Colocar a Position Fixed. Porque eu quero que ele apareça na tela e fique parado no meio da tela, assim, ó. Olha lá, já mudou um pouquinho, tá um pouquinho estranho. Aonde foi parar o nosso... Uma pergunta, né? Onde foi parar o nosso menu, né? Nosso menu hambúrguer. Foi parar lá atrás, ó. Ele tá aqui atrás do download, ó. Acredito eu que ele esteja ali, ó. Quer ver, ó? Cadê? Cadê? É esse daqui, ó. Olha lá. Tá ali atrás mesmo, ó. Nosso botão download. Tanto se eu pegar aqui e colocar um Opacity, ó. Opacity 0.2, a gente já consegue ver ali, ó. Ele bonitinho atrás. Que é ali que ele tem que ficar. Já tá no lugar certo mesmo. Não está no errado. Mas eu ainda quero que ele fique escondido. Mas quero que esse texto todo fique um debaixo do outro. Porque tá no celular, né? Tá apertadinho, ó. Posso até trazer um pouquinho mais pro lado pra dar ideia de celular, ó. Então ele tá apertado. Então esse menu aqui que tá com o Opacity, que eu vou tirar, teria que ficar todos os ícones um debaixo do outro e ficar, sei lá, o fundo preto, ou um fundo branco. Fundo preto, né? Quero colocar o fundo preto. Então a primeira coisa é colocar um background. Colocar um background color. E vou trazer a cor preta. Lasanha 0, 0, 0. Vamos ver se já funcionou. Funcionou. Mas ainda não tá embaixo do outro. Por que que tá um do lado do outro? A primeira pergunta é essa. Então a gente tem que dar uma puçada aqui pra entender o comportamento que tá aqui no nosso Developer Tools, ó. Então eu vou selecionar o nave. Não diz nada aqui no nave. Não tem nenhuma informação, além do que a gente já colocou. Uá. Putz, isso aqui já são links, são display. Ó, ó, aqui, ó. Eles estão como display inline flex. É isso que tá fazendo com que eles fiquem um do ladinho do outro. Então a gente tem que tirar esse comportamento. Mudar o display dos links, dos main actions aqui, ó. Tá vendo? Então o main action, quando estiver nessa condição, a gente quer mudar o comportamento dele. O que eu vou fazer pra isso, né? Eu vou vir aqui, ó, e fazer isso, ó. Eu vou sempre trabalhar nesse escopo do main header, pra gente não zoar o nosso código e ter feitos colaterais inesperados. A gente quer pegar o main action, ó. Main action. Abre bigode, puxa bigode. Não é um filho direto, então eu não posso usar o seletor de filho direto, ó. Se a gente for até a index.html, a gente consegue ver aqui que ele é só filho direto do menu, né? Então eu não posso fazer essa seleção a partir do main header. E não faz sentido mesmo. Então eu vou apagar aqui, né? Já que a gente não vai usar. E a segunda coisa que a gente tem que colocar aqui é basicamente o nosso display block, que eu havia comentado. Então a gente quer tirar o comportamento. Olha lá, boa. Já tá um debaixo do outro, ó. Tá vendo? Não tem o espaçamento? Não tem. Não tá adequado, né? A gente pode colocar até um display flex aqui, porque a gente tem um comportamento... E essas bolinhas, a gente perdeu, né? As bolinhas ali do lado, quando a gente tirou o display flex, né? Então às vezes no inline flex, a gente usa o flex, já dá esse comportamento de coluna, né? Um do lado do outro. De bloco, perdão. Um do lado do outro. Mas também mantém ali os alinhamentos, pra gente não perder isso. Mas o que tá faltando aqui é fazer com que o menu ocupe a tela toda. Então aqui no menu, a gente tem que fazer isso aqui, ó. Width 100%, que é o que a gente quer. Quando eu clico no menu, ocupe a tela toda. Ó lá, já ocupou a tela toda. Mas tem alguma coisa que não tá permitindo que ele fique aqui do lado esquerdo, tá vendo? Ele tá grandão. Realmente, todo o nosso menu ali. Como que a gente pode ver aqui, ó. Tá até vazando um pouquinho aqui pro lado esquerdo. Deve tá causando um scroll aqui embaixo, acredito eu. Deixa eu ver se tá causando. Deixa eu diminuir um pouquinho essa tela aqui pra, sei lá, 500. Pra gente conseguir ver. Ó, não tá causando scroll, estranhamente. Então, não tá vazando. Mas por que ele não tá no topo do lado esquerdo, né? Porque a gente colocou o position fixed, mas não posicionou ele no topo do lado esquerdo. Ele fica no momento onde ele foi criado. Então aqui a gente tem que passar top 0. Que aí ele vai subir. Como ele subiu aqui. E depois o left 0 pra ele ir pra esquerda. Opa, faltou ponto e vírgula aqui. Senão bloqueia tudo, ó. Agora sim. E também tá com 100%. Só que ainda não tá com 100% da altura. Eu gostaria que ele ficasse com 100% da altura pra gente. Pra fazer isso, a gente vem aqui e coloca um rate. Também ali de 100%. E aí ele vai colocar 100% da altura. Ele causou algum scroll aqui, ó. Não, não causou não. Tô viajando. Apesar que parece que tem sim, ó. Tem um scrollzinho aqui horizontal, ó. De alguma coisa. Depois a gente vai ter que debugar isso. Mas provavelmente são elementos que tão pra baixo. Não dos elementos que a gente tá mexendo agora. Porque nossa tela tá toda grande, né. Toda estourada mesmo. E isso acaba acontecendo. Agora o que a gente tem que fazer? Melhorar os espaçamentos deles aqui, ó. Mas eles já estão abertos. Então eu vou melhorar só o espaçamento deles. Pra melhorar o espaçamento dos itens. Eu vou colocar nesse elemento um display flex. Ele já não tem, né. Ele não tem um display flex esse menu, certo? Não, não tem. Então a gente tem que adicionar esse display flex aqui. Na felicidade. E aí ele vai colocar um do lado do outro. A gente quer mudar, né. Pra ordem de coluna. Então a gente tem que mudar aqui o flex direction. Passando aqui como column. E aí vai ficar um debaixo do outro como já estava. Mas por que eu disse o flex? Com o display flex eu ganho gaps. Eu ganho aqui o gap. O gap eu posso adicionar tipo, ah. Eu quero espaço entre cada elemento. Que é o chamado de gap. De 10px. E aí ele vai adicionar um espaço entre eles. Tá vendo? A gente já ganha tudo isso. Eu já gostei também que o botão ficou grandão, né. Apesar de... Se você não quiser isso. Você vai ter que mexer aqui com o seu align. Ou justify content, perdão. Eu gostaria, na verdade, que os meninos ficassem pra direita e não pra esquerda. Vamos ver se a gente consegue. Justify content. E aí a gente manda ali pro flex end. Né? Opa! Ah, é verdade. Como eu mudei pra coluna. O justify content trabalha no main x. Né? Que era o eixo principal. Que é o eixo nesse caso virou vertical. Então aqui não posso trabalhar com essa propriedade. Eu tenho que trabalhar com o... Opa! Align items. Esqueci, mano. Deu branco aqui. Olha lá. Foi pro lado direito. Ficou feião do lado direito, né. Vai ficar no lado esquerdo mesmo. A gente vai jogar aqui no lado esquerdo, ó. Gostei mais. Flex start, ó. Então tá ali, ó. Se eu coloco flex start, ele já para aqui de fazer o botão crescer, né. Por que que o botão estava crescendo? É importante que você entenda isso. Ele estava crescendo porque o padrão dele é essa propriedade aqui, ó. Stretch. Acho que você lê assim. E aí ele faz tudo crescer. Tudo tá ocupando toda a tela no sentido vertical. Né? O que a gente quer. Então a gente põe o flex start. E aí vai todo pro lado esquerdo bonitinho. Mas ainda tá estranho porque aqui tá grudado do lado esquerdo. Eu gostaria de uma borda do lado esquerdo, uma borda em cima também. Pra fazer isso, a gente não vai usar nada do flex box. A gente vai adicionar aí um padding. E nesse padding a gente vai colocar, sei lá, por exemplo, 16px. Acho que já é o suficiente em cada lado. Como a gente colocou 100% e 100%, pra evitar scrolls no futuro, a gente tá acontecendo o quê? Se a tela tiver 100% de largura, 100% de largura e a tela for 300px, então vai ser 300px de largura, mais 16 do lado esquerdo, mais 16 do lado direito. Então vai ser mais 32. Então vai ser... Nem lembro o que eu falei, mas faz conta que é 300. Nem sei se foi 300. Então é 332, beleza? Se a base aqui for 300, vai ser 332. A gente pode dar uma olhada aqui no navegador mesmo sobre isso. O botão seleciona aqui na malandragem, né? Pega aqui e vem aqui, ó. Em computed. Você vai verificar que tem um lugar aqui. Perdão, layout. O gay. Você tem aqui, ó. 452 que é dentro, beleza? Que é o 100% da tela. Que é exatamente 100%. Só que mais 16, mais 16. Como que eu sei exatamente o que é o tamanho da tela? Vai até o HTML que ele vai te falar, ó. 452. Se você voltar ali no menu, 452 na parte interna. Só que o tamanho real é 484. Porque é o 16, mais 16 do lado direito. A gente não quer esse comportamento. Repara que a borda nem tá aparecendo aqui. A borda da direita ali, ó. Quando eu põe o mouse em cima, que é essa parte roxa que aparece aqui em volta. A do lado direito nem aparece. Porque tá vazando, tá fora da tela. Eu não gostaria que ela estivesse fora da tela. Eu gostaria que ela estivesse dentro da tela. Porque se tivesse um texto grande, ficasse escondido. O que a gente vai fazer nesse caso especificamente? A gente vai mudar o box sizing. Box sizing vai ser o quê? Border box. O padrão é content box. É esse comportamento que você viu. O valor da largura que você define, ele não é somado ali, né? Ele é somado, perdão, junto com padding. E também junto com a borda. Se você tivesse uma borda de um pixel, ia adicionar um pixel do lado direito e um pixel do lado esquerdo. E aí ter mais um valor adicionado no tamanho real do seu componente. Beleza? Tem que tomar cuidado com isso. Fazendo isso, olha que interessante. Agora, virou 420 internamente. O tamanho ficou 452, que é o tamanho real aqui embaixo. E o 16 aqui de cada lado foi subtraído do valor ali do ISV, que deveria ser 452 por padrão. E se você para o mouse em cima, você já consegue ver a borda aqui, o padding ali. Do lado esquerdo e do lado direito, na parte superior e na parte inferior. E de baixo também, né? O de baixo você consegue ver, mas você conseguia ver anteriormente também. Beleza? Então a gente já tem essa garantia aí. Ah, não. O de baixo também você não ia ver se não tivesse o box aqui, ó. Só pra corrigir o que eu falei, né? Vou deixar selecionado. Vou tirar aqui, cadê o nosso querido box sizing? Ih, bugou. Deixa eu dar um refresh aqui que não tá aparecendo, ó. Eu acho que não tava aparecendo. Se tá aparecendo, desculpa. Aqui, ó, box sizing. Vou tirar, ó. Acho que eu não vejo a parte de baixo mesmo, ó. Ó lá, tá vendo? Você não vê também porque é o mesmo conceito, né? Na altura, ele tá pegando a altura do navegador, mais 16 em cima e 16 embaixo, ó. Até interessante que tá com 500, ó. A gente tá até aqui, né? Informando 452 por 500, ó. 500 mais 16, 16, que é uma conta fácil de fazer, 532, beleza? Eu sempre deixo o box sizing nesses casos. Não é sempre que a gente usa isso, né? De vez em quando a gente usa, de vez em quando não. Eu também quero aumentar um pouquinho o espaçamento entre eles. Quero colocar 20 aqui, ó. Aí já me agradou. Tá vendo, ó? Já ficou agradável. É assim que o menu, quando eu clicar no menu, eu quero que ele abra. Quero que ele apareça dessa maneira, beleza? Mas, mas nos próximos vídeos, tá faltando um xizinho aqui, maroto, né? Pô, se eu abrir, eu tenho que conseguir fechar. Pra poder voltar, né? Pra eu conseguir ver o site, conseguir ver todas as telas. Nesse caso, eu não tô vendo nenhuma. Beleza? Então, é isso que eu queria te mostrar nesse vídeo. Eu vou fazer aquele esquema de já comitar. Legal? E depois vai aparecer pra você aí, bonitinho, tudo redondo acontecendo. Beleza? Então, bora comitar aqui, ó. Vamos bora comitar junto. Sei lá o que eu falei. Buguei aqui. Fui pra Disney, mano, em alguns momentos. Fui tentar ler o chat. Eu acho que eu não falei nada com nada. Me desculpa, hein? Git Edge pra comitar. Git commit, né? Tô comitando por aqui agora, desculpa. Você pode comitar por aqui, né? Pelo control crase também. Você escolhe se você quer comitar lá no seu terminal elegante. Ou se você quer comitar aqui no seu control crase, né? Então, vai de você aí. Então, eu vou comitar por aqui mesmo, ó. Git status. Já tá legal. Git commit. Menos M. Você coloca a sua mensagem de commit elegante. Qual que vai ser a mensagem? O que a gente fez foi criar o menu aberto, né? Create. É. O. D. Open menu. Para mobile. Para a versão mobile. Mobile version. Pronto. Ih, mano. Coloquei uma barra aqui sem querer, ó. Colocou uma barra. Aparece esse negócio. Tem que dar um control C pra sair desse estado. Aperta pra cima. Que é a última mensagem que você colocou. Apaga essa barra aqui. Dei um. Cliquei aqui sem querer. Pronto. Agora foi. Git push. Vai lá pro repositório remoto. Volta aqui no navegador, ó. Vai que ela verificada se já foi pro repositório remoto. Foi, ó. Create the open menu. To mobile version. Pronto. Felicidade. Posso dar um clear aqui só pra subir tudo. E é isso. É isso que eu queria te mostrar nesse vídeo. Valeu aí, brigadão. Mais uma vez. E fica à vontade aí pra colar um dia na twitch.tv barra marca brundev. Pra acompanhar ao vivo a criação de qualquer curso que eu venha fazer aí pro YouTube. E também já deixa o seu like, né? Se inscreve no canal. Faz essas paranoias todas. Valeu, brigadão. E até o próximo vídeo. Abraço. 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 Abraço.